Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar mais um clareamento com produtos que você tem em casa E aí eu vou deixar aqui em cima também três vídeos também falando de clareamento com os produtos que eu vou usar aqui Bom, então, gente, eu precisei abaixar a câmera pra vocês verem a misturinha pronta E no final do vídeo eu deixo pra vocês a foto do meu antes e depois Então agora, gente, o que vocês vão precisar? Um ralador, tá? Eu não tô com o carvão aqui, mas vocês vão precisar de carvão mineral, que é aquele carvão de churrasco E também de bicarbonato de sódio E aqui, gente, a misturinha pronta Peguei um vidrinho de um produto que eu usei, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês também E aqui, gente, ó Vocês conseguem ver? Aqui é a misturinha pronta Qual que é a mistura? Duas colheres de chá de bicarbonato pra uma colher de chá de carvão, que você vai raspar, né? E aí, assim, vocês vão fazer esse procedimento à noite, tá? Vocês vão escovar o dente de vocês normal, né? Depois, vocês vão pegar a escova Por isso que vocês fazem e já deixam num potinho, gente Porque você molha a escova, né? Molhou a escova Olha, eu vou passar no meu dente e mostrar pra vocês como que ele vai ficar escuro do carvão E aí, gente Vocês fazem a escovação Só um minuto que eu vou enxaguar e já volto Voltei, gente Então, aí vocês fazem, né? A escovação Novamente Só com a pasta É Só com Esse pó Tá bom? Fazem a escovação só com esse pó Com Uma escova macia, tá, gente? Pra não estragar o esmalte Do dente É Vocês vão fazer os movimentos que vocês fazem, né? Normais E movimentos circulares Também com a escova nos dentes É Pra Poder Limpar seu dente melhor Quanto tempo? Dois minutos Fez? Enxagou Né? A boca de vocês Escovou novamente com a pasta Pra tirar os resíduos E pronto Gente, dia sim, dia não Durante uma semana Ó Não dá pra ver Aqui Mas eu vi diferença em uma semana usando Uma semana Então, gente Façam que vocês também vão ver Tá bom, galera? Essa foi a dica de hoje E assim Assim que vocês pegarem o carvão Lava ele bem Higieniza ele bem Né? Pra Vocês não Terem problemas com bactérias Né? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da dica Curte Compartilha Comenta Se inscreve no canal E aqui no final Eu vou deixar A foto do antes e do depois Pra vocês Tá bom, galera? Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau